Nayara Moura chegando aqui comigo, atenção agora, o estado de Goiás tem quase metade da população adulta endividada, ou seja, quase metade da população acima dos 18 anos em Goiás está endividada. Só em Goiânia são quase 600 mil inadimplentes, ou seja, pessoas que estão com dívidas atrasadas. A Serasa, que é um serviço, a Serasa realiza uma ação para quem quer negociar as dívidas e limpar o nome. Como é que funciona isso, Nayara? Oi, Aloares, pois é, a gente está aqui no caminhão itinerante do Serasa, aqui, ó, para vocês verem. O caminhão fica bem na rua 44, já com a esquina da Independência, aqui vou pedir para o Sidney Almeida mostrar para a gente, ó. Fica nesse ponto, já bem com a esquina da Independência. Como você falou, Aloares, realmente o número de endividados, né, pessoas que têm a idade adulta já para adquirir dívidas, é quase a metade, 42% da população aqui em Goiás. Vou mostrar aqui, a gente vai subir, porque como que acontece? As pessoas vêm até aqui o caminhão, elas vão subir a rampa ou a escada, e aqui dentro do caminhão, no ar-condicionado, tem cadeira, tem todo o conforto para as pessoas aí poderem fazer aquela consulta ao CPF e também negociar as dívidas, viu, Aloares. E aí, além da negociação da dívida, elas também têm ajuda de educação financeira, ou seja, podem receber ali ajudas para poder regularizar as contas, para poder fazer melhores investimentos. Eu vou conversar com a Clara Guiar, que é especialista em educação financeira aqui do Serasa, e vai explicar mais para a gente como que funciona esse caminhão itinerante, até porque as dívidas aqui podem ser negociadas, é até 99%, é isso? Boa tarde. Exatamente, boa tarde, boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. Serasa na Estrada é um projeto de educação financeira, onde as pessoas podem ter aqui presencialmente o atendimento em todos os serviços Serasa. Renegociação de dívidas é sempre o mais buscado, mas as pessoas podem ter aqui orientações financeiras também, simulação de crédito, podem consultar o CPF Score, então, quem está precisando saber como está a situação, pode vir aqui, próxima Praça do Trabalhador, que a gente vai estar atendendo até sábado. Pois é, o pessoal vem aqui, entra no caminhão da Serasa, e aqui faz aquela consulta no CPF. Além da consulta no CPF, para quem está assistindo a gente, o Score também é muito importante, porque o Score é a saúde financeira, ele ajuda, por exemplo, a fazer financiamento, a você ter crédito na praça para fazer o financiamento e tudo mais. Aqui também, a pessoa consegue, inclusive, melhorar pagando as dívidas junto à Serasa? Com certeza, a gente fala que é uma jornada, né? A pessoa começa ali na renegociação de dívidas e vai ali, aos poucos, melhorando o comportamento financeiro, aumentando o Score e conseguindo acesso ao crédito, que é o objetivo de todos, né? Que tenha uma saúde financeira boa e que consiga aí fazer as compras que deseja, realizar os sonhos que deseja com acesso ao crédito. Agora, é importante a gente falar disso, porque, Aloares, quando a gente regulariza o nome, evita até cair em fraude, né? Porque quantas fraudes a gente tem mostrado que as pessoas falam assim, ah, a gente não faz consulta à Serasa, nem à SPC e tudo mais, você tem crédito aprovado. E não é assim. Exatamente. A maioria dessas ofertas, que são muito boas, muito atrativas, geralmente são golpe. Então, a gente orienta sempre as pessoas a procurarem os canais oficiais, aqui no caso a Serasa, a gente tem esse atendimento presencial justamente para aquelas pessoas que não têm tanta confiança ali com a internet, que têm um acesso limitado. Então, para as pessoas virem aqui e verem realmente o que elas têm disponível, o que elas podem negociar, para que elas não caiam em golpes e tenham prejuízos financeiros. E, claro, a gente tem um feriadão aí, né? Quinta-feira, muita gente também não trabalha na sexta. Como que fica o atendimento aqui no caminhão itinerante da Serasa durante o feriado? Vai funcionar normalmente. A gente vai atender de nove até seis da tarde, inclusive no feriado, e no sábado de nove até uma da tarde. Então, pode vir com documento com foto que vai ter atendimento, sim. Agora você falou da questão da... enfim, do descontão que tem. E tem facilidade também de parcelamento da dívida? Sim. A gente tem mais de 400 empresas parceiras, né? Entre elas bancos, financeiras, empresas de telefonia, varejo. Então, cada empresa tem aí suas condições de parcelamento. E aí a pessoa pode vir aqui e realmente consultar, ver se cabe no bolso dela e escolher qual dívida que ela pode, que ela vai pagar. Então, é facilitado. Agora, o Loares falou aí de um dado, né? Que quase metade da população com idade financeira de Goiás está endividada. É um dado assustador. Isso é um reflexo também pós-pandemia? Vocês têm esse levantamento? Por que desse número tão alto? Com certeza. Depois da pandemia teve um reflexo, claro, na economia do país. E os índices de inadimplência foram aumentando a cada mês. A gente vê que agora, em julho, junho, tem diminuído por conta dessas iniciativas de renegociação de dívidas. Mas aqui no Goiás ainda tem 42% da população adulta inadimplente. Só aqui em Goiânia, mais de 500 mil pessoas nessa situação. Mas a gente tem a solução aqui para atender essas pessoas que querem sair da dívida. E o mais importante, não voltar a se endividar. Tá certo. Clara, obrigada pelas suas informações. O Ares, o caminhão itinerante da Serasa, tem toda essa estrutura que você está vendo aqui. Várias pessoas atendendo com todo cuidado. Vem gente mais velha, principalmente, como disse a Clara. As pessoas que não têm a confiança de fazer pela internet. Ou não têm a habilidade de fazer essa negociação pela internet. Tem água aqui para o pessoal, ar-condicionado, cadeira para esperar quem vem com a criançada. Que não tem como deixar a criança em casa. Pode trazer que tem a cadeira aqui. Tem local para carregar telefone. Enfim, tem só que vir até aqui com documentação, viu? Com a documentação para poder puxar aí o CPF para saber quais são as restrições. E negociar logo essa dívida. 99% aí de desconto e facilidade também de parcelamento. O pessoal não pode perder. O feriado não vai interferir no atendimento aqui não, viu? Fica a dica para o pessoal. Obrigado, Nayara. Ou seja, buscar negociar e ter, gente, uma mudança de comportamento. E lembrar que, na verdade, cartão de crédito, que é o maior motivo de endividamento, aquilo não é dinheiro nosso, não. É uma giota. No caso, o banco que está ali, ou a administradora, tentando ali, fazendo de tudo para você. E cuidado com aquelas pessoas, Nayara, que recebe ali, tem um cartão de cada bandeira. Você abre a carteira do camarada, da mulher, do homem ali, tem quase uma dezena de cartões. Cada um de uma bandeira diferente. O negócio é que o banco ou a administradora fica te oferecendo crédito, oferecendo limite, você compra e uma hora a conta chega e aí é complicado mesmo. Então, tomar cuidado com o endividamento. Obrigado, Nayara. Obrigado pela informação.